olha os coelhão aqui olha o jabuti não corre não não corre não a cutia eu não parque nela outra jabuti a outra jabuti isso aqui é cutia ela como sentadinha aqui em canandos carajás uma reserva dentro da cidade que mata natural mata nativa mata nativa olha elas correndo ali ó a massinha tem muito jabuti ai elas não vai não isabela fica muito longe elas comendo no meio aqui é o jabuti ó o coelho mata nativa aqui fica no meio da cidade aqui tá no escarajás aqui ó que ela viu o frango uma cutia aqui tem um e aí Obrigado.